A bota dava da violação de direitos humanos e passou na hora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, do município de Belo Horizonte, pararem de negar direitos de cidadania básicos para os moradores das ocupações urbanas. Quando a gente chega numa situação de despejo, várias outras violações já aconteceram. A companheira ali, por exemplo, tem uma prima, que mora na ocupação Vitória, que está grávida e não consegue fazer o pré-natal. Nas comunidades, o saneamento básico, que é um direito fundamental, é absolutamente negado. E isso tudo é sempre argumentado, tendo como álibi um programa do Governo Federal, que é um programa maravilhoso, acredito que é o maior programa de moradia que a gente já teve, mas que não pode justificar o fato da negação das ocupações urbanas como reais alternativas de moradia. Essas pessoas que estão aqui hoje, constroem um ou outro projeto de cidade, com planejamento urbanístico participativo, com assembleias, com democracia interna nas comunidades, e nada disso jamais é reconhecido pelo poder público. Há um extremo preconceito de todas as partes no tratamento de cada uma dessas pessoas. E o despejo é apenas a gota da água de tudo isso. Então eu gostaria de uma mudança de postura real de toda a Assembleia Legislativa, para que não precisemos estar aqui mais uma vez, à beira de um despejo, ou depois de um despejo, fazendo as denúncias policiais sobre as violações que acontecem nas comunidades. É só isso. Muito obrigada. A doutora Júnior, da Defensoria Pública, vai falar agora, aqui na audiência pública. Houve uma reclamação aqui, muito justa... Microfone. Houve uma reclamação muito justa da saída de... Tem valores próprios, ninguém é substituível pessoas, valor como eles. A gente precisa ter de volta, sim, e a pressão que você está ajudando muito, é muito importante para nós, porque isso também fortalece a Defensoria de Direitos Humanos, que a gente tem medo de alguma desestruturação dela. Agora, com relação a uma delas, mas isso também é dos prioritários, claro, seria esse pedido de ampliação dos defensores, mas as prioridades, eu acho que são muitas, né? Então, acho que talvez seja o caso da gente focar naquilo que é mais importante. Isso deixo para a maioria decidido. Mas eu acredito que a gente pode fazer uma moção, um pedido ao Tribunal de Justiça, que aprecie todas as outras ações, da Defensoria, do Ministério Público, que sequer foram apreciadas e que dizem respeito a essas comunidades. Então, se a gente pressionar, então prioriza, põe na ordem do dia esses processos, olha esses outros processos, que apreciem esses outros processos. A gente exigir que apreciem não é atrapalhar o judiciário, ou impedir a liberdade do judiciário, não. Mas é claro, sim, que é preciso conscientizar de que uma ação torta do judiciário pode causar uma tragédia. Para terminar, sobre a tarefa e o compromisso que serve dos direitos humanos, eu acho que o primeiro foi, a gente já encaminhou, um pouco através da comissão, um pouco diretamente, o pedido de esclarecimento sobre o plano de remoção, e encaminhamos também para o Ministério Público Federal, junto com a Ovidoria, que essas violações de direitos humanos já estão acontecendo. Por fim, eu queria só de... que eu já conversei lá ontem na ocupação, o Léo assumiu que publicamente o compromisso do Centro de Referências de contribuir com o processo de cadastramento dessas famílias. Que a gente que viu essa violação dos direitos humanos acontecendo, mas o dispõe, inclusive financeiramente, a fazer essa parceria com a UNA, e ter um cadastro dessas famílias que estão lá dentro, com a legitimidade de um projeto vinculado à Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Então, eu assumi esse compromisso que publicamente você está convidando. Requerimentos, o deputado Rogério vai apresentar agora os requerimentos... Já tinha sido apresentado com o Duval Leus, estão aí? Não, pode ser que a assessoria... Para que o Tribunal de Justiça mantenha, é que não revogue, né, eliminar... Não revogue, eliminar... Não revogue, eliminar... E coloque em exame também todos os outros procedimentos que estão lá. Não revogue, eliminar... E priorize... Neste caso, de todas as ações que estão lá, da Defensoria e do Ministério Público. É esse o requerimento? E que, completando esse requerimento, caso isso não seja feito, que ele já ofereça os salões do Tribunal de Justiça para eventuais velórios que tenham que ocorrer aqui em Belo Horizonte por causa da solicitação. Então, esse é um requerimento que a gente quer deixar completo. O Tribunal de Justiça tem responsabilidade, portanto, consciente do que vai fazer. Então, esse requerimento... Seja encaminhado... Aí já contemplou o requerimento que você... A parte do seu sujeito, doutor Júnior. Seja encaminhado ao governador do Estado, à presidência do Tribunal de Justiça, os documentos anexos, são todos aqueles documentos que nos foram colocados, o padre Pinto deixou alguns. E as notas da que graças, que é tudo que foi dito aqui, desta comissão, para providências de forma a garantir o direito à moradia das famílias, das ocupações Rosa e Leão, Esperança e Vitória, localizadas no terreno de Grande Averné, que é disponível pela visão de Santa Luzia. Requer ainda que sejam abertas as negociações com os moradores dessas ocupações, a fim de evitar uma tragédia maior, com a possível desocupação forçada. Então, este, em relação ao Tribunal de Justiça, é o governador do Estado pedindo a revertura de negociação. Seja encaminhado aos prefeitos do Instituto de Belo Horizonte de Santa Luzia, os documentos anexos, a mesma coisa, as notas da que gráficas, e que sejam reabertas as negociações com os moradores dessas ocupações, neste caso, aos prefeitos. Seja encaminhada à presidência da República, os documentos anexos, as notas da que gráfica, seja mantido também o processo de negociação, já que, no caso da República, está acompanhando de pé todo o procedimento de negociação. Este aqui, o deputado Adel, é um outro assunto importante, que seja encaminhada à posição de pesar a família do candidato, a presidência da República, Eduardo Campos, em função do falecimento do acidente aéreo, ocorrido hoje em Santos, no estado de São Paulo. E o último, o melhor, seria, neste momento, as negociações, viesse do presidente da União de Justiça, que terá que examinar, eliminar, em todo esse processo, que ele encabece uma comissão de negociações, incluindo a Assembleia Legislativa, os moradores, através das suas entidades, ou a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Instituto, que está responsável também pelo cadastramento dos direitos humanos e presidência da República, a presidência da Caixa Econômica Federal, a superintendência de Minas, a Caixa Econômica Federal, para ver esse assunto que foi aqui levantado, do programa, governo do estado, evidentemente, hoje em governo, a prefeitura, de Belo Horizonte, de Santa Luzia, com qualquer grupo. Não sei se que ontem, o Júlio, o Júlio, o Júlio, de repressão ao movimento, respeitando, portanto, os direitos humanos. Esse é o pressuposto básico. E sem isso, não adianta negociar. A ninguém interessa negociar com a repressão e com a retirada de vocês. Então, o principal, é suspender qualquer hipótese de retirada das famílias. Nós já aprovamos. E que, a partir daí, o presidente do Norte de Justiça, ele formalize essa mesa de negociações que envolvam todos esses fatores. As duas prefeituras, o governo do estado, a Assembleia Legislativa, Caixa Econômica Federal, Presidência da República, associações de vocês, Ministério Público, Defensoria Pública, o Instituto Paulinho Reis, acho que são esses, né? As lideranças eu coloquei, as entidades. Então, esse requerimento, o carro, seja formulado, talvez até possa ter passado desapercebido, mas, se você tiver das palavras, doutores, de uma mão especial para essa mesa no final, nós requeremos ao governo do estado, ao governo municipal, aos governos municipais, inclusive ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, que todas as ações sejam retomadas de imediato em favor à preservação dos direitos daquelas pessoas que moram nesse conjunto, inclusive, o transporte coletivo, a escola para as crianças, o atendimento médico, isso tem que ser colocado no conjunto dos direitos encaminhados ao governo de Justiça. fazer a Bolsa Família de todos os direitos que sejam assegurados aos moradores do conjunto de justiça, todos os direitos das pessoas, educação, saúde, assistência, grávida, tudo que foi colocado aqui tem que ser traduzido num conjunto de direitos que não pode ser também postergado e que não pode ser negado em função disso que está acontecendo. Gravando aqui o Fred Gilvander, um abraço.